São Paulo identificou o primeiro caso da cepa indiana do vírus em brasileiro que voltou de viagem ao país asiático. Segundo o Instituto Adolfo Lutz, a infecção pela variante foi identificada em um homem de 32 anos que desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos no último sábado e mora em campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. De acordo com a visa, o homem realizou um teste ainda em Guarulhos que confirmou a infecção. No entanto, o Instituto Adolfo Lutz disse que o caso positivo para a nova cepa do vírus só foi informado ao governo paulista quando passageiros já haviam embarcado em voo doméstico para o Rio de Janeiro. Com esta confirmação, sobe para sete o número de pessoas contaminadas pela variante indiana no país. O Maranhão foi o primeiro estado a detectar a presença da nova cepa. Na semana passada, a Secretaria da Saúde do Estado confirmou seis casos entre os 24 tripulantes de um navio vindo da Malásia. A embarcação, que está ancorada na costa do Maranhão, foi posta em quarentena. Hoje, o governo paulista afirmou que não há registros de casos de contaminação local da variante aqui no estado. E na tentativa de conter o avanço da variante indiana no país, o Ministério da Saúde anunciou a vacinação de trabalhadores de aeroportos e portos. Ao todo, 202 mil pessoas receberão as doses. Na capital paulista, as três rodoviárias estão com barreiras sanitárias. Estamos com 30 quartos de hotel reservado no hotel para poder levar essas pessoas que têm sintomas e ficarem isoladas, fazerem a quarentena. A gente está muito atento. Também já estamos com 250 leitos de UTI prontos para entrar em funcionamento em uma semana, caso necessário for. Ou seja, existe o risco de ter essa onda? Existe. E por conta disso, a gente está muito preparado. Em Santos, o porto também está sob intensa fiscalização para barrar a entrada de novos casos no estado. De acordo com o relatório da OMS, a cepa indiana da covid-19 já circulou em 53 países. O relatório da Organização Mundial da Saúde aponta ainda que a nova variante é mais contagiosa e pode diminuir a eficácia das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, apesar de estudos indicarem que os imunizantes combatem a P1-617. No entanto, a entidade informou que ainda não consegue indicar se a variante é responsável por quadros mais graves da covid-19 e pelo aumento do risco de infecção. A entidade espera esclarecer estes e outros pontos nas próximas semanas.